Fala meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Galera, a Xiaomi, aquela fabricante de smartphones chinesa, sabe? Ela apresentou uma ideia que eu achei muito legal Que é um sistema... Imagina o seu modem de Wi-Fi, de internet, de compartilhamento Aquele modem que tem as anteninhas, né? Imagina um modem que em vez de compartilhar o sinal de internet Ele consegue compartilhar sinal de energia Pra poder carregar os smartphones Nesse protótipo aí da Xiaomi, chamado de Mi Air Charge Technology Eles mostraram isso muito bem E parece que esse aparelho consegue carregar até 7 smartphones A gente não teve informações sobre a voltagem ali Eles colocam algo na casa de 5 watts O que é muito pouco hoje em dia Pra você conseguir carregar o seu smartphone Mas cara, já é muito legal Porque a gente já consegue imaginar e saber Que as grandes companhias e a Xiaomi Tem crescido assim mundialmente De uma maneira incrível Inclusive esse vídeo que eu tô gravando É no smartphone da Xiaomi O Mi A2 aí da Xiaomi Vou deixar o link na descrição Pra quem quiser conhecer, conferir Esse é um dos smartphones mais acessíveis da Xiaomi Ele consegue trazer uma qualidade incrível De imagem, de áudio Inclusive eu tô gravando com a câmera da frente A câmera de selfie Que teoricamente é a pior câmera que tem no smartphone, né? Então cara, muito legal A Xiaomi é uma marca que vem crescendo demais E essa tecnologia Imagina isso se expandindo Imagina isso podendo acessar outros produtos E quem sabe até a cidade Imagina não ter mais poste Sabe poste de luz, de fio, de energia Isso não existir Só ter umas antenas gigantes Onde pode distribuir energia pra todas as pessoas O Elon Musk lá da Tesla e tudo mais Ele tem também negócios em relação a energia Painéis solares E praticamente Eu vi uma notícia tempos atrás E parece que, cara O painel que o Elon Musk Tá conseguindo desenvolver Na empresa Acho que chama Solar também Não me engano qual é o nome da empresa Do Elon Musk Parece que os painéis que eles estão conseguindo criar Vão ser mais baratos Do que essa telha vermelha, sabe? Essa telha de Telha de tijolinho baiano Que o pessoal coloca em cima das casas Pra poder fazer o telhado Eu não sei como é que chama também Esse tipo de telha Não faço a menor ideia Se você souber Deixa aí o link na descrição Como é que chama Mas parece que esse painel De energia solar Pra você poder captar Energia do Sol Vai ser mais barato Do que esse tipo de telha Que nós temos Então imagina o tanto Que a tecnologia tá crescendo Tá se expandindo E é muito legal Ver esses protótipos Ver essas ideias Ver essas criações Sendo aplicadas E, cara É só questão de tempo Pra ver a realidade de fato E outra coisa também Cara, se uma tecnologia dessa sai A indústria de cabos Vai praticamente desaparecer Porque ninguém vai mais precisar De cabos de conexão de energia O que faz uma grande parte do mercado, né? As fabricantes de smartphones Já tiraram da caixa O fone de ouvido Já tiraram um carregador E, cara Se uma tecnologia dessa De fato chega Acabou o cabo também Você só vai comprar o produto E receber Porque a parte de energia Já vai ter aí na sua casa Pra você poder conectar Tudo aquilo que você quer Tá bom? Então deixa o like Se inscreve aqui no canal É uma tecnologia muito doida Mi Air Charge Technology Vamos acompanhar de perto Então se inscreve E ativa o sininho Assim que tiver mais novidades Sobre isso Eu trago pra todo mundo aqui Que acompanha o canal Obrigado E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau